A psicodança é uma psicoterapia de grupo com enquadramento no modelo psicodramático. Começou por ser uma técnica do psicodrama, nasceu da combinação do psicodrama com a dança. A dada altura, um aluno de Jacob Levy Moreno, pai do psicodrama, Jaime Rojas Bermúdez, desenvolveu a psicodança enquanto uma psicoterapia do grupo. A psicodança é uma tentativa de resgatar para o campo psicoterapêutico um dos códigos corporais mais antigos da humanidade, que é a dança. Nós trabalhamos com expressão corporal, com o corpo e com o movimento. A psicodança é uma psicoterapia porque tem por trás um enquadramento teórico importante. Qualquer intervenção da nossa parte tem um motivo. Em psicodança nós fazemos tudo o percurso de um processo psicoterapêutico, desde avaliação, diagnóstico e intervenção. O nosso foco é quase deixar de ouvir para passar a observar e dar espaço para que o corpo possa trazer a sua história. E isso pode acontecer de várias formas. Neste retiro que nós trouxemos enquanto técnica de comunicação estética foram as máscaras de maquiagem. E isso funcionou apenas como um aquecimento para fazer surgir material. E nós fazemos muito isto, que é fazer surgir material a partir da brincadeira, a partir do jogo, a partir da dança. As ferramentas que a pessoa vai adquirindo tem a ver com a capacidade de resolver situações e de melhorar no seu dia a dia, enquanto a que a pessoa se sente mais livre, que não se sinta tan travada pelos sintomas que tenha. Em geral, o que faz é que o trabalho psicoterapêutico, ao longo do tempo, consiga baixar as ansiedades. E a pessoa vive com mais facilidade e mais tranquila. Quando nos perguntamos como foi, como se sentiram, as primeiras vezes sempre dizem a liberdade e a possibilidade de jogar de novo, porque é muito divertido. E isso é tão terapêutico que o passado é muito forte. Os resultados de investigação, o que nos dizem, é que a psicoterapia do grupo tem várias vantagens. É fácil, numa relação um para um, é fácil, de alguma forma, manter tudo dentro do controle e dentro dos limites. Quando a pessoa entra no grupo, mais facilmente surgem as questões dos conflitos vinculares, dos conflitos nas relações e, então, temos mais potencial para trabalho. Na psicodança isso também acontece e, quanto a mim, com uma vantagem a crescer. Porque, ao trabalharmos com a música e com o corpo, nós trabalhamos mais diretamente com o hemisfério direito e, portanto, com as nossas emoções mais profundas. E, quando trabalhamos com o verbal, nós estamos mais no hemisfério esquerdo, mais na racionalidade, mais naquilo que nós facilmente controlamos. Portanto, habitualmente nós contamos sobre nós uma narrativa, que depois, quando passamos ao corpo, podemos ser surpreendidos, porque essa narrativa pode ser drasticamente mudada.